Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui na área para mais uma videoaula aqui com vocês. Como vocês estão? Todos bem? Antes de mais nada, parabéns por vocês estarem buscando conhecimento, certamente esse é o melhor caminho. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre Mindset, um pouquinho mais da mente que o trader precisa ter. Vem comigo! Turma, como vocês bem sabem, uma das questões mais importantes que a gente tem no mercado de renda variável é a questão do perfil, do emocional e a parte comportamental diz muito de você quando você passa a operar. Então se você é um cara que tem muita ansiedade, uma pessoa que tem muita ansiedade no seu dia a dia, cara, imagina isso no mercado. Isso acaba despertando uma série de outros gatilhos que vão, entre consciente e subconsciente, impactar no seu operacional. Muitas vezes até faz com que a polaridade fique invertida. Como assim, Quinzão? Cara, o cara fica corajoso quando ele está perdendo dinheiro e medroso quando ele está ganhando dinheiro. Quando na verdade tem que ser o contrário disso. Tá, mas quais são as dicas, qual que é a mentalidade que eu preciso ter? Como tudo na vida, para a gente ter mais segurança, conhecimento de causa, o treino, você ver uma determinada situação milhares de vezes, muitas vezes, vai fazer com que você aprenda a lidar melhor com aquela situação. E não é diferente aqui no trade. Então, uma das coisas que realmente vai mudar da água para o vinho, a sua maneira de ver o mercado, de interpretar o mercado, é o quanto de conhecimento sobre o mercado, sobre trade, sobre gráficos, sobre análise técnica, sobre suporte e resistência, inclusive sobre a estratégia que você pretende utilizar e que você está utilizando, você tem. Se for um conhecimento raso, isso já vai gerar, tá certo? Como eu falei, uma série de sintomas que vão começar a aparecer no seu dia a dia e que muitas vezes, quando a gente percebe isso, às vezes já é tarde demais. Então, a primeira dica aqui é, para que você tenha uma mente forte, você precisa ter conhecimento de causa. E não tem como ter conhecimento de causa do dia para a noite. Quando você tem conhecimento de causa, a sua mente começa a te mandar uma série de mensagens. A primeira mensagem que o subconsciente, ele começa a trabalhar é, cara, você é capaz, ele começa a te dar segurança. O subconsciente começa a te mandar mensagens do tipo, cara, você é foda, você realmente é fora da curva. Você estudou muito para isso. Assim como um cantor que, na primeira vez que ele sobe no palco, talvez ele sinta a pressão e ele não consiga dar o melhor show dele, o trader, na primeira operação ou nas primeiras operações, ele também vai sentir isso. E é natural. Sabe aquele trabalho de escola que você teve que apresentar em grupo e teve que ir lá na frente, falar para a sala inteira? Talvez na primeira vez que você fez isso, você sentiu pressão. Falar em público para muitas pessoas é algo difícil, né? Mas, de repente, depois da segunda, terceira, quinta, décima, vigésima, da centésima vez, você talvez agora, por sua vez, esteja muito à vontade com isso. E quanto mais treinado você estiver, mais seguro de si você passa a ficar. E isso é fundamental para que você desenvolva vários outros pilares que são importantes. então a minha mente, ela tem que estar concentrada sempre em, cara, eu tenho que acumular o máximo de conhecimento de causa, eu tenho que ter muito know-how disso aqui para que eu tenha firmeza do que eu quero fazer. Ter objetivos claros também é fundamental. Muita gente começa a operar e fica o dia inteiro na frente do computador e passa, cara, a se tornar muito mais um vício, tá certo? Do que uma profissão. E isso aqui tem que ser prazeroso, isso aqui tem que ser gostoso do ponto de vista de você levar realmente como uma profissão e aquilo que a gente faz com muito amor, com muito carinho, tende a dar muito mais certo. E como eu falei, tem que ser prazeroso. Mas para ser prazeroso, você tem que gostar do processo. E qual é o processo? É como em qualquer outra profissão, né? Então como eu falei, adquirir conhecimento de causa, estudar muito, ter domínio. Depois disso, se conhecer, você precisa se conhecer. Kim, eu tenho bastante dificuldade em encerrar as minhas posições. Bate no meu alvo e eu quero mais e mais e mais e mais e mais. Então será que não está faltando clareza de o quanto realmente é factível, o quanto realmente é mais provável você conseguir buscar de financeiro com o tamanho de mão que você está operando e tudo mais, para que você alinhe as suas atitudes e comece a atingir esse objetivo com uma certa facilidade a mais? Uma questão que bate muito para quem está começando. Não saber parar quando está perdendo. Então o cara já deveria ter parado de operar, já bateu o limite loss dele do dia e ele continua nos trades porque agora, por sua vez, ele tem coragem. Então você precisa ter regras bem estabelecidas. E o que pode te ajudar a desenvolver melhor essa questão? Trace um plano de trading, trace um plano de voo. Um piloto de avião, antes dele colocar o avião na pista e realmente acionar as turbinas e decolar com o avião, ele tem uma série de coisas que ele precisa validar. Ele tem um protocolo gigantesco que ele tem que seguir para realmente colocar o avião na pista e decolar. Um médico, mesma coisa, ele tem um protocolo antes de iniciar uma cirurgia, o paciente tem que atender alguns pré-requisitos, exames, precisa estar em jejum na maioria das vezes, uma série de coisas que ele tem que validar antes. Aqui no trade é a mesma coisa. Então você começa a criar um emocional mais forte porque você passa então a ter prazer com o processo mas você passa realmente a executar o processo com maestria. Conclusão disso tudo, a sua mente passa a ficar muito mais forte e você começa a se sentir mais seguro. Mas, mas, mas não para por aí. Antes de dar sequência eu quero saber, está gostando do vídeo? Aliás, você já assistiu os vídeos anteriores? Está acompanhando a playlist que a gente está fazendo aqui para vocês com vídeos novos? Está curtindo? Se não assistiu ainda eu convido você a correr lá e assistir os conteúdos anteriores porque uma coisa se conecta com a outra e quando isso tudo começa a fazer sentido as suas operações tendem a fluir muito mais a sua visão sobre o mercado passa a ficar cada vez mais clara. E, se você está curtindo compartilhe esse vídeo para que ele chegue no maior número de pessoas. Se inscreva aqui no canal ative o sininho de notificações para você ser avisado sempre que eu postar vídeos novos e claro, né mandem suas sugestões de temas para que eu grave sempre os melhores conteúdos aqueles que vocês mais demandam para se desenvolverem nesse mercado. Dando sequência o que mais que pode ajudar você a ter um mindset positivo? Cara, se relacione com pessoas que já deram certo no mercado se relacione com pessoas que estão realmente buscando o mesmo objetivo que você está buscando se relacione com pessoas que estão se esforçando igual ou mais que você porque se no meio desse período no meio desse processo de começar no mercado sair de um nível do absoluto zero e realmente começar a operar e ganhar dinheiro cara, você vai passar por grupos de pessoas que cara, só falam mal do mercado de pessoas que são preguiçosas de pessoas que não vestem a camisa para fazer acontecer de pessoas que provavelmente não deram certo em nada na vida e cara, está tudo certo super respeito e tal mas o mundo pertence a quem se atreve as pessoas que realmente chegam num determinado nível mais elevado num patamar realmente de se tornar uma referência são pessoas fora da curva assim como um atleta ele precisa treinar muito e ele precisa desenvolver uma mente forte em outras profissões não é diferente e aqui também não então cara a águia voa com a águia simples assim comece a se conectar com pessoas que deram certo no mercado participe de grupos de whatsapp de telegram de pessoas que realmente estão a fim de fazer acontecer se relaciona e troca experiência com outros traders essas experiências que outros traders tiveram vão te ajudar a entender como lidar com os diferentes cenários que a gente passa isso vai mudar muito a sua mentalidade outra coisa importante você precisa se render a entender aqui que o mercado não é como matemática que 2 mais 2 é igual a 4 então você precisa desenvolver regras regras que vão te falar olha na condição tal eu não entro e está tudo certo se você perder uma outra oportunidade mas você passa a ser um trader que não opera exceção e sim opera regra e essas regras vão ao longo do tempo te dar um protocolo cara com o mercado assim eu consigo operar com o gatilho assim eu consigo operar com o mercado assado eu não consigo operar isso tem que estar muito claro para você a ponto de você talvez ficar horas sem fazer um trade às vezes vão ter pregões que você vai fechar o seu computador e não vai operar então aqui vai mais uma dica para você ter um mindset bom foque em comprar o ponto forte da compra quando o mercado tiver tendência de alta foque em vender o ponto forte da tendência de baixa quando o mercado estiver em tendência de baixa mas vejam que esses dois pilares te levam para um único caminho e nesse caminho a gente está falando que você precisa ter uma boa visão da tendência principal a partir dali vai esbarrar no acreditar é isso mesmo eu falo muito isso com os meus alunos a gente tem uma mentoria uma comunidade um espaço fechado onde lá os alunos operam a gente compartilha conteúdo a gente ajuda essa galera que está nessa caminhada do fazer acontecer realmente no mercado a se encontrar e a gente percebe muito que tem uma galera que tem uma boa leitura mas não executa e a maneira com que vocês vão interagir com o mercado vai fazer total diferença porque no final das contas não é a estratégia e sim a interpretação que você tem não é a estratégia que vai fazer você ganhar dinheiro ela é uma parcela significativa do processo mas se você pegar uma boa estratégia e executar mal ela cara vai dar errado tem muita gente que fala ah mas eu opero martelo e aí ele compra martelo em qualquer lugar ou ele vende uma estrela cadente em qualquer lugar está faltando regras está faltando filtros então cara não vai ser legal se for assim o que você precisa fazer focar realmente em fazer aquilo que está de encontro com o operacional e está de encontro com o seu perfil então a dica é cara tente encontrar a direção do mercado o mais cedo possível e nessa direção procure imaginar onde estão os pontos fortes que você deve montar a sua posição feito isso o mercado te dando a chance a palavra vai ser sempre acreditar e sempre que você se posicionar em uma condição tardia num ponto onde você vendeu e logo depois o preço começou a subir use isso como um case para você revisar o que você fez ali o que você deveria ter feito de diferente quando você faz essa revisão você coleta muitas informações que vão servir como ajuste fino para você do que você não deveria ter feito e sabendo disso a mente já começa a assimilar opa eu não posso ter esse tipo de atitude se eu tiver esse tipo de atitude no médio e longo prazo eu vou sofrer muito mais e para fechar com chave de ouro as melhores operações grande parte das vezes são contra intuitivas é isso mesmo então as vezes está tudo parecendo que é uma compra e no final o preço despenca as vezes está tudo parecendo que é uma venda e no final o preço decola quem nunca passou por aquela situação aonde cara parece que eu entro no mercado e o mercado sabe onde está meu stop eu entro no trade e ele começa a ir contra é provavelmente por conta de você estar escolhendo algumas regiões mais difíceis então o fato de você analisar de uma maneira mais imparcial tirando o eu acho o eu quero e sim o que o mercado está te mostrando também vai te ajudar a ter uma mente mais forte de resto turma tenham objetivos claros quinzão eu quero no final de 2024 estar operando com x quantidade de lotes e estar fazendo uma meta tal tá para você chegar lá o que você tem que fazer na semana 1 na semana 2 na semana 3 na semana 4 de janeiro que precisa ser trabalhado e melhorado e replicado para fevereiro março abril e assim sucessivamente isso faz também você ter um mindset mais forte porque você sabe onde você quer chegar um forte abraço deixa seu joinha se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo até lá tchau 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 tchau